As meninas que tem usado da sua imagem, da sua fama, né, dos peixinhos, né, porque elas sensualizam o tempo todo, né gente, sensualiza, tal, não sei o que, né, usando da sua fama, né, do corpinho bonito, do rostinho bonito, né, pra entrar nessa campanha, hashtag ele não contra o Jair Messias Bolsonaro. A última da vez é a cantora Anitta, aquela faqueira, né, bate a bunda no chão, sobe, 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 desce, bate a bunda no chão, sobe, 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 tal, não sei o que, aí vai, mostra tudo, né, usa como roupa, né, um pedaço de paradrapo pra fazer o clipe, aquela coisa toda, a Anitta entrou aí um pouquinho no olho do furacão, porque acabou seguindo uma mídia que... Hashtag ele não, na contramão da sanidade, pegue sua calça, legue, rebole suas nadegas, petite da puberdade, cantora de sacanagem que fala pelo traseiro e defeca pelo avogado. Agora vou de formar algo que tu não sabia, maioria, é família quanto ação de putaria, é quanto a paixaria, pois temos valores, trabalhadores na supremacia, são conservadores. Estávamos calados, mas nunca formos marionetes, faltava aliada liberdade da internet, o gigante não acordou, ele nunca dormiu, só voltou do COESP de farda preta e fuzil. Marchando pelo Brasil, convocando soldados da guerra civil, veteranos há anos atacados, manchados pela mídia toda entregue, alma esquerda revolucionária armada de hashtag. Vai, cola e testão, lacradora feminista, a história é gravadora, Inalice estará nela, como disseminadora do pensamento, machista do funk que trata a mulher como puta ou cadela. Elas não, vivem nas ruas que impera o medo, Elas não, andam sozinhas, tem guarda-costas armado, Elas não, pedem Jesus pra ladrão não sentar o dedo, Elas não, usam o sus pra dar a luz ao filho amado, Elas não, secam o pedro em pé em horário de pego, Elas não, moram em favela, só condomínio fechado, Elas não, vendezo ela, férias só em países ricos, Elas não, sabem de nada, lacraduras do empoderado. Onde as madames estavam, quando o Brasil Estava sendo saqueado, eu não ouvi um pio Onde vocês estavam, no genocídio urbano, onde tem 60 mil homicídios por ano Onde vocês estavam, quando o Partido Vermelho Financiava ditaduras, Cuba e Venezuela Estavam rebolando para o público de fedeiros, erotizando em clipe com cenário de favela Estavam nas festas, regada a extazer, com grana de poços do povo, lei roanê Me sentivo, expresso na lei petista, me estresso, milhões pra artista que compravam ingressos Agora pega onda de hashtag, ele não, então vai de Lula livre na hashtag Presidiário com chance de comando da nação, não falo do PCC, a facção é o PT Alguns são idiotas úteis desses vitimistas, Bolsonaro é racista, fascista, machista Lula e Silo são mais rista, além disso comunistas, vai e assista, tudo na íntegra e seja a realeza Verás como manipula a verdade ora, racista com quilombolas na frase de sedentários Machista que queria castração, química, paz, dubradores, e destubrado foi xingado Vem pra mente e tire suas próprias conclusões, pesquise, estude, reforme suas opiniões Verás que cifrões estão em jogo nessa treta, o desespero é dos cadáveres que sempre mamaram na teta Elas não, vivem nas ruas que impera o medo Elas não, andam sozinhas, tem guarda-costas armado Elas não, pedem Jesus pra ladrão não sentar o dedo Elas não, usam o sus pra dar a luz ao filho amado Elas não, cegam o metrô em pé em horário de pico Elas não, moram em favela só com tubinho fechado Elas não, Venezuela férias só em países ricos Elas não, sabem de nada, lacradoras do empoderado Fica muito claro o posicionamento quando vem uma pessoa como Anitta e diz Olha, eu não voto em candidato machista Qual é o tipo de homem que você apoia, Anitta? O que você considera um candidato machista? Defina O que você considera um homem machista? O Bolsonaro é machista? Eu tô aqui, como mulher, defendendo o Bolsonaro Hashtag ele sim O que é um homem que não é machista pra você, Anitta? É aquele que trata, nas letras do funk, como você também retrata também, mulher como cachorra? É aquele que trata mulher como um pedaço de carne pra ser devorado e o resto jogado fora? É aquele que chama mulher de picadela? Quantas são as letras, não é, Anitta? Dessa turminha aí do funk Que você não só frequenta, mas lidera e amusa no funk? Quantas são as letras que tratam mulher como lixo? Que dizem que mulher tem que apanhar mesmo Que mulher é cachorra mesmo É esse tipo de homem que você apoia, Anitta? É isso? Se você acha que este é o padrão de homem Que é uma referência pra que nós, mulher, continuo temos Então, realmente você tá correta É melhor ficar bem longe mesmo Continua fazendo seus funks Aí sensualizando Bate a bunda no chão Volta Bate a bunda no chão Mas não se meta Sem você entender o que é que você tá falando